Drombeu uma novinha no baile, tá ligado? Safadona Tava com o meu bonde, tava com os moleque, aí a novinha chegou Achou que nós era moscão, que nós tava de chapéu É o DJ Wesley Gonzaga, quer fã aplaude e quer odeia assistir camarote Vai me dar bucetinha, não vai dar bucetinha, vai me dar bucetinha, não vai dar bucetinha Vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar Se teu nome é da xoxone, vou te botar pra rato E aí, não vê essa safadinha, vai me dar bucetinha, não vai dar bucetinha, não vai dar bucetinha Vai me dar bucetinha, não vai dar, não vai dar, não vai dar Se teu nome é da xoxone, vou te botar pra rato E aí, não vê essa safadinha, vai me dar bucetinha, não vai dar bucetinha, não vai dar bucetinha, não vai dar, não vai dar, não vai dar Calma, amor, devagar, desse jeito assim, tu botando a cara, eu fico galo Calma, amor, devagar, desse jeito assim, tu botando a cara, eu fico galo Pega a visão Quero é calmo no chão Quero é calmo Calmo devagar desse jeito assim Tu botando a cara, fica um velu Calmo devagar desse jeito assim Tu botando a cara, fica um velu Vou tá mais no Foot � truth Aê, é o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude, e quem odeia, assiste de camarote. Aê, é o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude, e quem odeia, assiste de camarote, e quem odeia, assiste de camarote.